e a votar a pareceres de redação final e a receber e discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Na pauta, o Projeto de Lei nº 592, de 2015, nº 1.812, de 2015, nº 3.619, de 2016, nº 3.670, também, de 2016, nº 3.689, de 2016, nº 3.693, de 2016, nº 3.757, de 2016, nº 3.953, de 2016, nº 4.060, de 2017, nº 4.179, de 2017, nº 4.268, de 2017, nº 4.394, de 2017, nº 4.435, de 2017, O PL 4.495, de 2017. PL 4.550, também de 2017. PL 4.561, de 2017. O PL 4.587, também de 2017. PL 4.588, de 2017. PL 4.618, de 2017. PL 4.625, de 2017. o PL 4.639, 2017, o PL 4.660, 2017, o PL 4.667, o PL 6.682, o PL 4.683, o PL 4.687, o PL 4.689, o PL 4.695, o PL 4.700, o PL 4.707, o PL 4.717, o PL 4.721, o PL 4.722, o PL 4.732, o PL 4.747, o PL 4.789, o PL 4.750, o PL 4.784, o PL 4.786, o PL 4.795, o PL 4.804, o PL 4.805, o PL 4.811, o PL 4.812, o PL 4.814, o PL 4.816, o PL 4.818, o PL 4.823, o PL 4.831, o PL 4.841, o PL 4.842, o PL 4.849, o PL 4.850, PL 4.852, o PL 4.855, o PL 4.862, o PL 4.864, todos de 2017, e o PL 4.488, de 2018. Posso avocar a relatoria? Então, estou avocando a relatoria, e o meu parecer é pela... que o parecer que contém a redação final das proposições está de acordo com o texto da matéria aprovada durante a sua tramitação. Então, colocamos em discussão os pareceres, cada um por sua vez, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Então, o PL 4.618 e o PL 4.841, o relator, o deputado Castro, pois os mesmos projetos são de minha autoria, quem passa a presidência. Muito obrigado, deputado Gilberto Abramo, e passo a emitir agora o meu parecer de redação final ao projeto de lei nº 4.841, ou melhor, por ordem, o projeto de lei nº 4.618 e o projeto de lei nº 4.841, ambos de 2017. Os meus pareceres contêm a redação final da proposição de acordo com o texto da matéria aprovada durante a tramitação. Em discussão, parecer, não havendo quem queira discutir, em votação, os pareceres, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram, aprovados. Devolvo à presidência, o deputado Gilberto Abramo. Agradeço, deputado Cássio. Bom, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.